E a partida é a hora! Ele vai colocar o chão pra cantar! Ele está quase quando se apresenta! Ele vem aí! Vem aí, eu sou o banheiro! Vem aí, eu sou o banheiro! Vem aí! Vem! Vem aí, eu sou o banheiro! Vamos começar! Em 1968, nasceu o Mr. Carter, dia 5 de novembro. E daí pra lá, minha vida foi só vitória. Minha infância foi uma infância rica, tá ligado? Estudei nos melhores colégios. Não me faltava nada, eu era muito mimado, filho único, caçula da casa. Eu ganhei um casaco pra Disney e quase ninguém tinha esse casaco. Vieram com um canivete roubaram o meu casaco. Pô, eu, mó negãozão, lutador. Pô, como é que vai deixar roubar o casaco? Você é um otário pra lá na casa? Aí eu fui lá atrás do meu casaco. Ali achei os caras. Não desenrolei nada, a porrada comeu, você. Aí os caras mais velhos vieram. Ficou e falou assim, caralho, roubaram o meu casaco. O meu casaco é do Playboy? Falei, Playboy não, pô. Já viu Playboy preto? Aí fui daí que eu deixei de ser Playboy. Obrigado. Eu comecei a curtir a música por causa das aulas de música prática e por causa da época, tá ligado? Anos 80, rock'n'roll, tá ligado? Aí eu montei uma banda chamada O Beco, tá ligado? Banda de rock'n'roll, muito louca. Ademir Lemos, tá ligado? Ele foi o culpado de eu ter invadido o funk, tá ligado? Aí o Cidinho, o Duda, chegaram e falaram, ah, escuta essa cultura aqui, cara. Isso aí que é o must agora no momento. É o funk, pá, bagulho de favela, tá movimentando uma multidão, vamo comigo, cara. Ah, hoje vai rolar sete bailes, só pra começar a noite. Eu sou operário do funk. Operário. Não, em média de três, quatro shows por dia. E trabalhar todo dia se alguém faz mais do que isso. Eu não sei, mas sei que eu trabalho assim. É isso aí, meu irmão, é pedreira. O microfone é que nem escova de dente, que nem cueca. Tu usa cueca dos outros? Boa, meu irmão. O meu som é pra todas as classes. O meu som, conforme o meu som, é o que todo mundo pode ter. Basta querer. A mãe do noivo. Muito obrigada, querido, por ter vindo. Muito obrigada mesmo. Acabou a putaria. Agora só devoção. Eu vou te falar. Preste atenção, meu parceiro. Daqui pra frente, tu vira, vira o caseiro. É povão, cara. Ele tá em tudo quanto é lugar. É a primeira vez que eu venho no Show do Cabra. Eu sou iniciante. Puxa, eu estou louca pra ouvir o Mitagato, porque eu só curti um pouco o Cedê lá na Alemanha, mas nunca assisti a ouvir e tal, mas é muito bom. Eu estive no hostel, e meus amigos disseram que o Sr. Kutcher estava jogando hoje. Então, é um caso muito divertido. Mas eu vim aqui e... Ah, parece uma boa noite hoje. Vim aqui e ouvir pela primeira vez. O funk, ou você tem muito estilo, ou você é muito brega. O funk... É como eu sonhava. Baby, eu sou feliz. Tá embora. Não, 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 não. Não não vá, não não vá. Não vá embora, que daqui pra frente é só putarinha, tá? Ah, Kata é formado em Direito. Kata é mega inteligente. Kata fala quatro idiomas. Em tempo de guerra, urubu é frango. Em francês. Você não consegue acompanhar a consciência dele. É extremo. É uma mente muito evoluída. Se você pegar, tem que botar aí uns 10 gigas. Na cabeça... Eu acho que tem que botar uns 10 ou 50 gigas na memória pra poder alcançar o... A medida mais ou menos possível da consciência que ele tem. Porque as mulheres nunca pararam pra pensar que... Na idade média, se ela fosse uma mulher bonita e gostosa, ela ia pra fogueira. Isso é coisa de viado. Quem taca fogo, hein mulher? Gostosa? É viado. Não é nem homossexual, porque homossexual gosta das meninas pra brincar de boneca, pra... Sei lá, pra fazer o cabelo, eles gostam. O viado é que o cara taca fogo nas meninas. Não pode. Tudo que ele fala pra você tem uma certa lógica. Ele não fala nada sem lógica, entendeu? Quer romance, leio amigo. Quer fidelidade, compre um cachorro. E quer amor, volta na casa da mamãe. Ele é um cavaleiro e ao mesmo tempo é aquele doidão que você conhece. Qual é, mano? Entendeu? Olha, amor. Meu povo, seja! Eu não pedi a atenção, готовa para você, certô? É, eu para morreiro e às vezes ela tinha que voiture. É, eu need você, rap. Eu queroalar, né? Eu quero receber vocês, rapaz? Olha, eu quero ver. É! Eu não ligo muito para dinheiro não. Quem tem amigo não precisa ter dinheiro. A despesa dele é você botar aqui um montão de dinheiro e ligar um ventilador. É a mesma coisa. Já fiz chuva de 14 mil reais. Já queimei 50 mil reais em fogos. É tipo assim, essas brincadeiras assim. Valeu, gostei de ver 50 mil reais fugindo. Eu sou um cara de muitas mulheres, mas das mesmas muitas mulheres. Ele é uma pessoa que ele sempre diz que o homem é capaz de amar mais de uma mulher. Ele fala isso para quem quiser ouvir, entendeu? Não tem nada que você fale que mude. Só faz o que quer. Então eu admiro isso mesmo. Ninguém muda a cabeça dele. Eu sou adepto da putaria até hoje. A putaria nada mais é que sexo com alegria. Quase amor. Putaria quase amor. Eu era bem novo. Minha primeira vez foi só um boquete. Por isso que eu gosto. Minha primeira vez foi só um boquete. Meu, valeu. Valeu, lógico que valeu. Como é que não valeu? Como é que não valeu? Lógico que valeu, filho. Ah, um não valeu, um boquete é um boquete, filho. Um boquete é um copo d'água, não se nega a ninguém. Gostei dessa modalidade. O homem que fala pra mulher Eu sou fiel, vou te amar pro resto da minha vida E assim vai ser Pra mim é o homem mais mentiroso que existe. Eu nunca acredito em fidelidade. O cara é tudo de bom. Olha a raça. É pica das galáxias. Se eu sou a pica das galáxias Eu sou a perereca do universo. Pô, tá caralho! Deus não escolhe mulher pra mim. Ele dá oportunidade de uma mulher viver com o mundo. Se eu for escolher mulher, porra, eu tava fudido. Pra levar pra Alcatra, pra apodicei o rei, irmão. Dá muita carinha. Atenção, atenção, senhoras e senhores. Boa, meninas. Boa, meninas. Tudo bem? Tudo bem, pra vocês? Falei que hoje, você não cantou aquela do... Aquila Ana, que não? É... Eu, de coração, não administro as outras. Que outras? Eu sou muito feliz, porque o que eu sempre quis na minha vida era ser especial pra alguém. E eu hoje sei que eu sou especial pra alguém. Catantes. Pode ser, não? Uma loura, uma loura, uma loura pretinha e uma morena. Que é, não? Que mulheres, minha filha. Mulher pra mim tem que representar, tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar. Quando o filho tá doente, tem que tá ali. Abrir a boca e falar que a mulher faz. Todo mundo, qualquer uma fala. É a loura, é a péssima, tá bom? Tá que tá, 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 tá que tá. É a seu canto aí. Tá, tá que tá, tá que tá, tá que tá. Mas olha só, vai. A loura tá que tá, 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 tá que tá que tá. Olha que delícia, olha. Olha a vibe, olha a vibe. Eu tenho ciúme, sim. Só que é com limite. Não é um ciúme, tipo, eu vou perder ele porque ele está com alguém. Eu sei da minha posição, hoje eu sei do meu lugar do lado dele, entendeu? Eu acredito que a gente tem que ter ciúme das coisas que incomodam, tá ligado? Ainda não encontrei ninguém pra me incomodar. Peraí, ó. Bequinho, hein? Vai com a beijinha, hein? Vai com a beijinha, hein? Vai com a beijinha, hein? Vai com a beijinha. Ai, uma loura no meio. Quero te beijinho. É só pra foto, hein? E aqui, ó. E aí, vai com a beijinha. A beijinha não tem lá. Já com a balança. Jesus. Bora, Lelogão. Três dias sem dormir, rapaz. Bora? E ele foi uma pessoa que sempre foi muito sincera comigo. É bom ficar bem frisada, porque se você não voltar, eu morro seca. O homem é responsável por toda mulher que ele pega. Toda mulher que é dele, toda mulher que ele come, ele é responsável. É ele que sustenta, que ajuda e que tá sempre junto e não falta nada, nada mesmo. É tudo com ele. Eu sou o cara que mais defende o direito da mulher, rapaz. Você tá maluco? Que machista. Machista é você botar a mulher pra trabalhar e você querer que a mulher seja independente, rapaz. Isso é que é ser machista, rapaz. A gente pode dizer que a gente ligou ontem. Quem me ligou ontem? É. Ligou. Ligou. Quem me ligou? Ligou, sim. Quem me ligou? Fala, quem ligou? Meu pai. Quem me ligou? Ninguém me ligou não, rapaz. Meu pai só... Quem me ligou? Quem me ligou? Você vai mentir pra mim? Pelo amor, não começa não. Quem... Eu não sou um cara ciumento. Eu vou falar pra você que ciúme é... É... Um sentimento, primeiro que o segundo, é um sentimento feminino. Tá ligado? Quem sente ciúme é mulher ou então é aquelas pessoas que têm um grau mais de feminilidade, afeminado, né? Quem me ligou? Você vai mentir pra mim? Quem me ligou, cara? Eu agora tô tentando lembrar quem me ligou. Quantas pessoas me ligaram? Ahn... Gente, eu acho que a mulher tem que respeitar o homem como sujeito homem. Então eu acredito em fidelidade feminina principalmente porque eu sou fiel. Que que é isso? Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo madagal. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Aí tá certo. Aqui na Tia Silva. Vamos começar a acender a churrasqueira já. Não. Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi. Ele só respondia não sei... Depois da putaria. Olha lá. O que é isso? Vamos lá na turminha. Agora aqui você não repara não que é a turma da bagunça. Sempre gostei de casa cheia. Tem hora que dá uma enlouquecida, tá ligado? BBN, Big Brother do Negão. O vizinho de Araque, esse aqui é o Sugos. Não vale nada. Sugos, não vale nada. Vou deitar, vou deitar. Olha lá, quer ver o prato? Minha gata, minha gata. Olha que eles ficam, ó. Todo mundo cansado. Isso aí, ó. Cresce. Ó, sete crianças, acho que nove no total. Mas tem sempre vinte. Entendeu? E geralmente a minha casa tá sempre assim. Todo dia é uma festa. Meu vizinho jogou. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Sujou, mano. De repente trocou um tremendo o matagal. Olha aí quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi. Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí. Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí. É, mas foi pintando sujeira, o patamo estava sempre na jogada. Porque o cheio era... Eu sou a única rapaziada, faz ação, troca uma ideia. Praticamente todo dia assim. E deram o bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação e daí. Na hora do safé, caiaia, o safado de dor. Não precisa me bater que eu tô de bandeja, tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia. E também sei quem plantou. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente. A delegacia ele disse que eu tô... Só assim que eu posso ver meus amigos mesmo, de vez em quando, quem trabalha a pampa. Tá ligado? Vários amigos famosos, eu, Marcelo, de vez em quando, pô. Tá ligado? É difícil. Tá mesmo, estou. Eu gosto. Eu de me juntar com a galera. Pra comer uma carne. Conversar. Com muito opresso, a tia Graça. Fez todo mundo do começo. No outro dia, verdade. Agora eu vou parar. Eu vou chegar de cantar pagode. Eu vou chegar de cantar pagode. Olha aí, eu conheço aquele mato, que também sei quem plantou. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente. Na delegacia ele disse que eu tô... Não sou amigo, tô desconheço a semente. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente. A delegacia ele disse que eu tô... Abre a roda, abre a roda, abre a roda, então. Não sou amigo, tô desconhecido. Ih, garoto. Abre a roda, abre a roda. O meu pai... Ele é um super pai, né? Um pai foda. Tá ligado? Tenho um orgulho dele. Tá ligado? Eu não sei nem mais o que falar, tá ligado? Meu pai é foda. Esse aí, pra quem não conhece, é o Alandinho, meu filho, Marisco Morra. Você vê que ele tá em posição totalmente de mariscação. Já ligado? Um pouco mais bom que pegar ele. Tô fora. Acorda pra cuspir, meu irmão. Vem aí, menina. Vem. Não. O que foi, lixo? O que que foi? Fala, papai. Quem bateu? Tá vindo chateado, galera. Pô, tô partindo pro 24º, filho. Os meninos. Alan, Fernando, Nego, Samuel, Jorge, Vitório, o Ninho, o Abraão, o Jacó, que vai ser o Brasil, agora. E o Eliel, que vai ser o Brasil. Tamiris, Tamara, Júlia, Esther, Ágata, Noemi, Silvia. Tamiris, Tamara, Júlia, Esther, Ágata. Tamiris, Tamara, Esther, Ágata, Tamiris, Tamara, Júlia, Silvinha, Silvinha, Silvinha. Eu vim de filho. E eu acredito que tem mais. Vinte é o que ele fala, o que ele conta e o que ele sabe. E os que ele não sabe. O que é meu é meu, filho? A bênção, o que é isso? Eu que suei, como é que eu não vou assumir? Eu que suei pra caralho pra fazer essas crianças tão malucos, filho. Uma suadeira incrível, tá pensando que é mole? Pô, tem que suar a pampa, tá brincando? E que vai aparecer? Acho que por ano aparece de dois a três. Eu era fã do meu pai sem saber que ele era o meu pai. Tá ligado? Pô, muito louco. Eu conheci meu pai, vim até o encontro dele. E aí, Catra, como é que tu tá, meu mano? Tranquilão, menor. Vamos que vamos, o ritmo não para. Sempre dando uns papos bem positivos, tá ligado? É um dia que eu nunca mais vou me esquecer. Já fomos direto pra 4x4. Bagulho de fé, você também tem que estudar, porque seu pai adquiriu sabedoria. Eu fui lá, eu fui tocado, e tá ligado? A sabedoria veio, tá ligado? Eu não preciso ler, porque eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que tá escrito. Eu não preciso ler, porque eu já sei o que tá escrito, entendeu? Pode crer. Nem à toa que o senhor é o nosso Malafaia. Malafaia é o cacete. Malafaia é um bom viado. Só para saber se isso não é vivendo o paraíso. Sou patrocinado por 3 ponteiros. Tenho 20 filhos, consigo criar meus filhos, meus filhos tudo me amam. Tá ligado? Apesar das mães, né? O kit é foda, né, mano? O filho é a benção, a mãe é a maldição. Porque se meu marido chegar aqui com 50, eu tenho 50. De que buraco saiu? Não interessa. Eu tenho 50 e eles vão ser tratados como os meus 3. As pessoas fazem questão de separar aqui, eu mesmo não separo. Para mim, todo mundo é igual e vão ser tipo os 50. Vocês mais pra dentro. Vamos! 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 Até a faixa lá com o que o pai era. Por mim, legal. Ia numa instituição agora e adotava mais um porco. Eu... Eu estou... Eu estou... Gostou? Gostou mesmo? Era aquele que você queria? Gostou, tá ligado? Não chora não, cara. Que nervoso, velho. Chora não, pô. Não chora não, cara. Pai te ama. Vai lá, curte o teu branquedo, vai. Você não pediu pro seu pai? Não chora não. Vai lá, vai lá, curte o teu pai te ama. O que que ele ganhou antes? O Playstation 3. Aí ele ficou louco. Família em primeiro lugar, né, meu mano? Família é tudo. I take my blood out Don't ever ask me where I'm Don't ever ask me where I'm from 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 Obrigado.